A vida é feita de encontros. Na Amazônia, esses encontros são ainda mais espetaculares, surpreendentes, inesquecíveis. Aqui a vida encontra formas únicas para se revelar. O homem encontra a natureza em sua plenitude máxima. E a natureza encontra um homem que a respeita. O Rio Negro encontra os solimões. Sonhos encontram realizadores. Empresas encontram pessoas qualificadas. As pessoas encontram oportunidades. E investimentos encontram grandes resultados. Zona Franca de Manaus. Um modelo de desenvolvimento regional que é hoje um exemplo de capacidade produtiva aliada à preservação ambiental. O Polo Industrial de Manaus, base de sustentação do modelo, alcançou em 2010 a marca histórica de 108 mil empregos diretos, mais de meio milhão de empregos diretos e indiretos e faturamento de 35 bilhões de dólares. Neste lugar único no mundo, onde, em harmonia com a natureza, pessoas e empresas produzem cada vez mais e melhor. O Governo Federal, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e a Superintendência da Zona Franca de Manaus, SUFRAMA, tem orgulho em anunciar a realização da 6ª FIAN, Feira Internacional da Amazônia, de 26 a 29 de outubro. O maior evento de divulgação de produtos, serviços e oportunidades de negócios da Amazônia. Desde sua criação em 2002, a cada edição, a FIAN cresce em importância, participação e reconhecimento nacional e internacional. A FIAN 2011, com estimativa de público de 100 mil visitantes, terá cerca de 400 expositores. Empresas do Polo Industrial de Manaus, governos dos nove estados da Amazônia brasileira, empresas de produtos regionais, de turismo, de consultoria e de logística, ministérios e órgãos federais, além de instituições de ensino e pesquisa, federações das indústrias e participação de dezenas de países, com destaque para o Pavilhão Especial, em comemoração ao Ano da Itália no Brasil. Na FIAN 2011 estarão em exposição os principais produtos do Polo Industrial de Manaus, com destaque para os de alto valor tecnológico e as novidades que ainda serão lançadas no mercado. O conhecimento sobre a Amazônia, suas características econômicas e suas potencialidades serão debatidas em 14 seminários, com temas estratégicos como logística, comércio exterior, turismo, gestão ambiental, biotecnologia, energia e desenvolvimento. No Pavilhão Amazônico, todo o potencial empreendedor artístico, cultural e socioambiental da região estará presente com exposição e comercialização de biojoias, artesanato, biocosméticos e uma série de produtos oriundos da floresta, como fibras, frutas, óleos vegetais, madeira manejada, entre outros. Além da promoção de eventos de responsabilidade social, ambiental e cultural, como palestras, informações climáticas, dicas de saúde, mostra gastronômica, desfiles de moda, espetáculos de dança e shows com artistas locais. Serão destaque ainda da FIAM 2011, rodada de negócios em turismo, cujo potencial inigualável da Amazônia e o aquecimento do setor atraem a cada edição mais investidores nacionais e internacionais. O Salão de Negócios e Empreendedorismo Inovador, reformulado e ampliado para gerar ainda mais parcerias e oportunidades. E a sexta rodada de negócios, consolidada como um dos mais importantes eventos da FIAM, colocando na mesa de negociação as empresas regionais, seus produtos e serviços, diretamente com investidores de outros estados brasileiros e de vários países. A FIAM 2011 será durante quatro dias a própria Amazônia. Produtos, ideias, soluções, inovações, tecnologias, empreendedores, investidores, oportunidades, empresas, pessoas, parcerias, natureza, conhecimento, potencialidades. Amazônia e você, o encontro é aqui. FIAM 2011, de 26 a 29 de outubro, Estúdio 5, Centro de Convenções. Manaus, Amazonas, Brasil. Uma realização do Governo Federal, através da SUFRAMA, autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.